Enquanto isso a pancada vai se aproximando de fininha aqui dos seus companheiros, já colocam a Spike ao chão A vantagem está do lado da Stars Horizon, mas a GTA não quer saber disso não Traz de volta, igualdade numérica, tempo ainda a favor da Stars Horizon Agora a movimentação dos jogadores, tem um drone coruja passando ali por cima Enquanto isso vai abrindo de fininha com a sua jet E o Suteca se atingiu a câmera ali esperando pra abrir, pra pegar informação Vem atrás dos seus companheiros, aproximando da FNZ, procurando adversários Vai levar o primeiro agora! Jaze por sua vez vai procurando outros inimigos Não teve muito o que aprontar, enquanto o Suteca está sozinho no mundo Leva um, leva dois! Passagem livre No trabalho do Sadak fazendo a nossa paranoia O Vini por sua vez está tentando fazer o seu caminho Um pouco empolgada, vai ativando todo o recurso da Astra pra atrapalhar Mas mesmo assim, a VKS sabe muito Tinha um castelo que foi destruído pelo mundo Escapando do combate da Astra, mas acaba levando a pior rapidamente Fazendo uma troca favorável aqui do The Stars Horizon Contra o Vini, vai dando a volta do Bobb Quem leva vantagem vale muito esse round! O FNZ, arrasta a mira! Nesse ponto, tem um adversário na sua direitinha Por aqui o Suteca vai na raça ali Buscando caminhos, enquanto agora o Star Wars já entendeu Os dois vão vindo pela base, já estão ali com o fogo cruzado na movimentação Chegando aqui o Pancaros, trepando o FNZ do outro lado Aparece, consegue a troca e aí? Resta de novo, FRZ contra dois Se aproxima, bate um pra cima, levou o primeiro! Eu já vi esse filme, mas dessa vez não! Dessa vez o Vini... A aproximação dos jogadores, vai se encontrar a qualquer instante pelo DGzinho Ou será que não? Ele vai encontrar agora com ele! Tinha um de cada lado e se gritando a ação! E o Suteca também, acabou saindo no meio de dois jogadores Complicou, perdendo o conflito quando o Fuzari malutava Faz aqui um round mais solto, né? A Star Wars é um de cada canto Fazendo diferença, o Suteca partiu pra cima E ia marcando a Spike pelo caminho Por enquanto, conseguiu se aproximar com a Spike Mas os seus companheiros não tiveram a mesma liberdade Já viu a ponta do topo da Suteca, já se livra do primeiro Faz um abate importante no Pancaros também A questão apenas do Vini, que vai saindo de fim do Monte Sombrio Poderia utilizar aqui pra pegar informação Pra limpar essa região Mas uma questão de time é importante Bom bem, usando ali a luz desgravadora Pode ter pego informação na posição do Sadak O Fuzari vai querer entrar pra limpar Mas o Sadak Foi destruído pelo Vini Olha só o Chase agora É a vez da Mira Jovem entrar em ação A nova adição entrou no lugar do Mazin Fez aqui agora a diferença pro Stars E parece que vai fazer o quarto ponto funcionar Será que é sozinho no mundo? Abandonado, sem recursos nenhum Já deixou o seu fio espalhado Ui, ai, ai É pego ainda na movimentação com o cara mesmo Mas o Suteca agora vem com o Cate Os rastreadores busquando jogadores Quer fazer o movimento com o direito de você Chase, o Dardo vai se livrar no time dele Também busca o Sutex pelo caminho Só se tem a volta agora Vai ter que voltar Mas ele voltou Diretamente nos braços do Fuzari Vinha fazer o Lurker E o Lurker perfeito ali Se fazer o estrago Agora tem Z sozinho E o Pancada aproveita que ele tá cego Mas não consegue se livrar O Chuka não mata Vai gastar o seu ultimate É o último round Gasta metade Então tem que gastar todos os recursos Enquanto a FZ Procura aqui um piso Pra fazer ainda Sua flecha reveladora E entrar com ela Vai ser bem sucedido aqui A flecha caiu por cima Pode exportar rapidamente E esmocando ela já o DGzinho Não ia deixar com que ela exportasse ninguém Mesmo sem visão dos adversários Ele conseguiu O caminho de volta Chegou na região da base Vai ter ainda mais uma vez A câmera pra trabalhar Essa redomina agora Ele deixou a câmera Avançada nesse long Pra ter visão por cima Pelo que parece Dos jogadores Não entendi ainda exatamente Qual que é o ângulo Que ele tá tendo Informação Mas tinha uma câmera dele Quer dizer Ativar a cima A cima do DGzinho Importante abate Então tá A equipe da VKS Prepara aqui Essa defesa As trás horas não vai se aproximando Com velocidade Utilizando esse cara Mas o que faz Sadaq Já levou primeiro Vai levando mais dois O Sassi E o Sadaq Vem na voadora Se fosse um Phoenix Mas acabou não encaixando com o Tchase Traz de volta Com certo aqui o round Deixa um 4 contra 4 É um pouco mais delicado Um 4 contra 4 É mais simples pro ataque Do que um 5 contra 5 Por exemplo Então o ataque Fica favorável Isso deixa a equipe de defesa Um pouco mais espalhada Do mapa Do DGzinho Olha ele Aproveitando muito bem Ali a trap Já levando também O Sadaq Castigando muito A VKS Que vai se aproximando Fus ali Já levou mais um E se livrar Tem uma bola sua Pra jogar ali Mas ele espera na mira Então a chegada da VKS Olha o Chase Esperando a aproximação Pegou o ganho de costas Tem a chance Mas um duelo O ganho pra ele Tá em apuros Vai ter ultimate Já tem Fazendo pressão Direção Aí pro Chase Vai se livrando Cara pegando o companheiro Mas olha o cara Toixinho O FZ Você tá vendo As somas do GTN Conseguem queimar o Chase Enquanto o FZ Já chegou pra fazer Defesa agora E já se livra do GTN Mas é castigada de volta Pelo FZ A movimentação agora De assassino Não esperava o pancada Esse tempo O tempo que ganhou Ali o Chase A frente Deixou que as Tires Se aproximassem Conseguissem fazer O contorno De se pontuar Por completo E agora Esta é o FZ No round passado No clutch O GTN Deu a volta Foi pra C E dessa vez O FZ Ele escutou Que o Cypher Tá por aqui Colocou câmera Colocou fio Vai ter que entrar Em apuros Enquanto o pancada Já tá lá Esperando pelo avanço E já tá lá O X Já não está E o X Rapidamente Ele consegue Se livrar Dos sutecas Mas perdem O Fuzari E também De brand Não foi isso Que desejava A Starrs Queria surpreender Queria pegar O X De alguns abates O Vini O Pai O Pai E por aqui Viram muito espaço De mapa Enquanto o Vini Volta pra enfrentar Vai levar o primeiro Mas ficou vendido O FZ Traz de volta Ele senta pra aqui Deixa o 2x2 de novo O round De muitas trocas É sendo efetuadas O FZ Tem agora A possibilidade Do seu ultimate Mas ele tá com receio Não sabe pra que lado fugir Essa nebulosa Pelo caminho Pedindo a movimentação Enquanto a jogada Chegando agora Vai perder O DGZ Não seguiu o Vini Primeiro Mas é o FRZ De novo Completamente O DGZ Será Ele vai insistir Em se esconder Do Dune Abriu Isso Perdeu A Starrs Me do bem Com as circunstâncias Escapa rapidamente Mas o GTM Só tem agora Da casta Não tem chegar A ter um jogador Acabando A grande Desmota Não tem sucesso Mas aí Encontra O DGZ Sofrendo a paranoia Tem o Saci Já buscando O Fuzari Trazendo agora igualdade Passou direto Ali o Lobinho Mas mesmo assim Atingiu na concursão Ataque Quanto explosão Enzegar Tinha um abate Vem pressão De todos lados E agora vem Abate Dois jogadores E um fruto Desse avanço Olha calma A paciência Vai ser premiada Por ele Teve um assalto neural Que forçou O Fuzari a jogar Garantir o abate Quer devolver Ali O assalto neural Ali em cima do adversário O porto Isso em casa Já acontecia Mando Olha o perigo Vini Acertado O GTM No meio do manto Pegou o primeiro Vai tentar Segurar o segundo Consegue Garantir o abate DGZ Chegando de guardia Também Agora resta Tudo nas mãos Do mirudo Saci Com quatro jogadores Leva o primeiro Mas o Fuzari Nas costas Já Mas acaba Gastando As adagas No vento Com sucesso Saci Agora vem da Classic E ele resolve Zadak Conseguiu levar mais um Olha a casa caindo Não é possível A VKS vem Num round econômico O Vini Partiu pra cima Mas já foi barocado De nas costas dele Olha Ele acaba surpreendido Mesmo assim O primeiro jogador Vai saindo O Suteco Mas quem levou É o GTM É quando você está Naquela ranqueada Lá que você está Na economia De volta E FRZ Ainda aguardando Essa ultimate Vamos ver Você vai ter uso Mas por enquanto Não precisa Sadaq Conseguiu Varar o Fuzari Na Double Dose Não vai dar liberdade E é um recurso O assassino Já levou O mejeito Maranhão Deixa eu falar Já VKS está brava Está querendo acabar Com o jogo Dois abates importantes A Spike Sendo recuperada Agora vai ser trazida Pelo Sadaq Enquanto isso O Sutecas Malandrinho Sabe que a equipe Da Stars Precisa trazer de volta Precisa avançar Precisa buscar abates Imediatamente No pancada Conseguiu um desses Agora A gente está Vai plantada O GTM Bola curva Não partiu para cima Spike ao chão Ao solo da B Um bom Uma região Muito difícil De redominar Tem ultimate FIZ Para nem pensar Da cara Pode ficar Todo mundo escondido Ele só trabalha Com o seu ultimate E o Sutecas Está ali esperando Com a câmera A qualquer instante Ele vai clicar na Spike Que ele pode Tentar fazer a marcação Não vai ficar abancado Em ultimate Ele fez Imediatamente Vai ter a calma Para distribuir Os disparos Para atrapalhar O possível redomínio O impossível desarme Já acabou A smoke da frente Enquanto o Sutecas Fez uma